Continuando a gravação do romance Amor Impossível, Esmélia não se continha com o olhar sobressaltado e após ver o lugar onde se encontravam, passou ao desespero, tentou gritar e assim o fez por alguns instantes. Sem seu grito, ressoava com angústia, sua voz parecia de uma criança, quando esta a precipitava em um abismo e que não encontrando algum lugar para segurar, começa a desprender tomando a iniciativa de gritos de socorro. Não por piedade, ajude-me, e sim persistia em seus pedidos de socorro. Não muito longe dali, Raul ainda ouvia e sentia a seu modo, pôde fazer, pois se encontrava neste momento amarrado e amordaçado, tudo para desespero de todos. Os velhos criados, Jonathan e sua companheira, a tudo existia, sem nada mesmo poder a fazer. Assim, acho que não tem não, acho que tem, tem, não tem, não tem não, é porque está tão grossa aqui. Assim, quando se encontravam de frente à casa grande, sombria com cem álbuns, seus altos arvoredos de diversas janelas com grades de madeira, seus largos e longos corredores estavam que apresentavam um presídio. Ao longo ainda se apresentavam um grande portão de ferro, o que antes também tiveram que atravessar, até chegar ali. Enfim, o lugar e o local, mas parecia uma fortaleza, um presídio, onde também guardava, pois, diversos outros soldados, mal encarados e todos com carabinas, peixeira e pedaço de pau-bastão. Se assemelhava a cães que guardavam a entrada de uma casa do seu senhor. O senhor, esmeria tudo aquilo, assistia e nada podia fazer. Tentava, gritar, pedia socorro, esforçava para se soltar, mas tudo em vão, pois, seu fraco corpo, nenhuma resistência, comparado ao daquele do homem, forte, musculoso, que mais se apresentava um animal de que gente, assim, nada podia fazer. Nesse momento, Pedro, dirigindo-se, então, ao receptor, aquele que o aguardava, deixa ali, ei, homem, o que tem aqui? Uma encomenda para o patrão. Tome muito cuidado com ela. Se algo acontecer, você não cumprir com suas obrigações certas, lembre-se de suas mãos. Bem, não preciso falar, pois serão cortadas. O homem que vier a receber a Pedro e tudo, encontrar amarrado, é o Adão, o corcunda. Adão era de um homem que vivia naquela época, que já morava nos matos, muitos anos, naquele casebre por ordem de seu patrão, e dizer ainda que era uma criatura tão má, tão má, tão má, mesmo que o mesmo que se quisesse fazer em sua vida foi matar os seus pais e ainda arrancar-lhes as duas orelhas. Esse era bomzinho. Sua afeição era horrível, sua apresentação física era de arrepiar os primeiros vistos, visto, pois era baixinho, sempre um gorro na cabeça, a moda rabicha, pois reclamava que estava sempre com dores de ouvido e ouvia constantemente o gemido. Toda hora ele dizia que aquela toca quente, que usava toca quente na cabeça, tampava as orelhas, apesar de esquentá-la o crânio. Às vezes deixava em paz, alguns instantes mais. Nem sei isso, mas também sua curvatura na espinha dorsal lhe era quase natural. O animal, em seu primeiro dia de vida, a criada de sua mãe, pegou-o para ver, inesperadamente, mostrou que a criança era horrível de assemelhar a um animal. De se observar, de se olhar, não é alguma coisa assim, né? É, de se olhar, é assim. É semelhar a um animal. Levou um tamanho susto, deixando a criança que vira deslocar, a espinha permanecendo assim, a curva, o resto da vida. Já era ruim, né? O caralho acabou de quebrar, né? Seu olho direto, desbulgalhado... O olho direito, pai. Seu olho direto, direito. Seu olho direito, desbulgalhado, parecia saltar sobre as criaturas, aparentando um felino. E já se encontrava cego desde os 10 anos de idade, pois, dado a acompanhamento da criança em uma das pedaltices e desvio que praticava em sua vida, um de seus amigos com estalete, estuquete, arremessou... Estilete, com a ponta de... É, estilingue. Estilingue, ela é estilingue, arremessa o projeto, o projeto vindo a ferir-lhe o olho e que, posteriormente, vira a perder. Sua mão grosseira e calejada e seus braços cabeludos, seu sapato de couro apontado mais a pé de animal... Esse era feio. E o corpo cabeludo ainda mais semelha-se a um monstro de que ele, mesmo a criatura humana. Assim era essa criatura que estava confiado à nossa querida Esmélia. Esse era o protetor da joia preciosa do rei, Filipe II. Diz até que todos o temiam, menos um, o patrão, até mesmo o mais terrível bandoleiro, soldado, acostumado ao tipo maiar, grosseiro de pessoa, não se adaptava com aquele tipo. Pois... Ele era o guarda pessoal da Esmélia. É, para ninguém chegar. Pois, sua conduta era lastimável. Se eu andar semelhante a um símio... Macaco. 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 E quando falava, sua voz rouca e quase sem entendimento, mais parecia um amontoado de som que não se entendia. Ainda dizem que... Som da infurecia passava a derramar um líquido pegajoso da sua boca que o tornava mais curioso. Mas aí não é gente, não é gente. Isso aí está polido. Ô, esse aqui é perigo mesmo. Esse aqui é perigo. Assim era... Essa cana estava amarrada dentro da canguarra, junto com todo mundo, né? É. Assim era essa criatura que estava encarregada de nossos hóspedes sequestrados. Esmélia, quando depara com aquele homem, não teve dúvidas se os sentidos faltavam. No momento em que ele, ali mesmo, a portão da grande entrada, ele... Ela pedia... Ela... Entrada ali, pedia toda a... Perdia toda a noção da coisa, vindo a desfalecer. Adão, encarando-se isso... Ele foi preso junto com... Ele devia ter... Não, não, não. Ele foi preso junto com todo mundo, esse homem todo informado aí. Não, era chefe do patrão. Era o carregado do patrão. Ele era o carregado dele que fazia tudo. E todo mundo tinha... Até os maiores caras do mundo tinham medo dele. Chegava perto dele, era um trem. Então, mas eu não entendi se ele foi levado preso junto... Não, não, não. Ele saiu... Quando eles pegaram, eles pegaram. E eles já levaram junto pra tomar conta. Então, ele tomava conta com desprezo, porque ninguém se usa. Era um desguardo. Era um monstro guarda, né? Ela parecia que estava... Ela perdia toda a razão das coisas vindo a desfalecer. Adão, encarando bem de perto, tomou-a nos braços. E Orlando Herredor disse algo a todos que... Creio que ninguém entendeu. Semelhante gesto também foram feitos por oficiais e demais soldados ali existentes. Cada um... Cada um... Tamanha... Conta de... Cada um tomando conta de um... E o transporte para o interior daquela horrível fortaleza. Jônatas, o criador, não criado. Jônatas, o criado, não respirava quase, pois sua respiração estava tão acelerada... Que perecia um coração saltar pela boca. Sem dizer uma das palavras, acompanhava aquele que viera ao seu encontro para guardá-lo até adentrar naquele interior. Assim, semelhante gesto fez os demais componentes do sequestro. Ao dia, amanhece, aos primeiros planos de sol já habitavam no horizonte, anunciando um novo dia. Para uns, bom para outros, como é de nossos companheiros. Não servia ninguém falar. O menor ruído era registrado naquela paragem, pois ali parecia calmo. Sem saber qual mais infernal, seu próprio inferno ou seus asseclas. E, dirigente, nos mostra a mitologia de que se aparecia daquelas sinistras criaturas, principalmente. É, o Adão. Não tem que ver. Não sei, não entendi por que o Adão. Ao primeiro clarões do sol, apanhado de longe, contavam, anunciando com alegria de um novo dia, não em seus cantares. Anunciava também grande tristeza, pois, e como soubesse a tudo o que aconteceu naquela casa, pois muitos assistiam e ouviam gritos de horrores, quando o Felipe II levava para o sol seus inimigos, assim, tornava-se cérebre na sombra daquela velha casa. Raul também, com os demais, conduzindo para o interior, elevado para um salão, ainda aparentemente, mostrava-se luxuoso à primeira vista. Raul, olhando de um lado para o outro, logo vê no fundo divisas, objetos de reis, quadros, antigos, ornamentos, paramentos, objetos antiguíssimos e de grande valor, não só real, como luxos, diversos terminais onde se colocavam velas, que na época era velas, né, para a iluminação de todo o interior. O local era a propriedade do pai dela, alguém sequestrou ela, o irmão, o funcionário, todo mundo, e levou para uma das propriedades do pai dela. Ainda não apareceu quem é quem, né? Não apareceu quem fez. Eu não, eu só fiquei confuso quando apareceu esse rapaz aí, feio, né? Eu achei que ele estava preso junto, e não é, ele foi um dos que ajudou a sequestrar o pessoal, não é isso? Eu, o patrão, não sei quem é que é, mas o patrão ainda vai aparecer. Vamos ver, e aí? De grande valor e de certo, colocavam terminais onde se colocavam velas para iluminação do interior. Cateçais, requíssimos de ouro puro, ali se registrava candeeiro, trabalhado todos à mão, portas, escadarias, que dava para o andar superior do prédio. Quando ia andando mais para a frente, sentia um impacto. Seus olhos saltavam sem piscar todo o seu corpo, tremiam, não sabiam o que fazer, pois, naquele instante, deparavam-se com um grande quadro de sua frente, todo emondurado, medindo quase que um metro quadrado. Uma figura encantadora ali, encantadora ali estava, seu longo vestido aos pés, ele registrava as suas longas mãos, também se apresentavam nos fundos, altos, com abertura de luvas brancas, cujo vestido também se encontrava através da longa manga que terminavam ali. e mais para cima notava seu pescoço, um grande medalhão, todo de ouro, todo bordado, trabalhado, feito à mão. E ainda o maior foi o seu espanto quando notou em seu olhar meigo e doce em seus cabelos com duas grandes tranças, modas de van ali, modas de van ali, registravam o doce e fiel, criatura, a imagem sagrada que ali tantos adoravam. Em sua frente, seja bem de frente, eis o retrato de sua mãe. Raul Noce contentava. Pela primeira vez, se adiantava a se atirar os joelhos no chão, subindo as escadarias com grande esforço, ele permanecia extravecido, pois sabia que aquela criatura que estava de frente, afixada naquele fundo, não podia ser outro senão a sua mãe. Seus olhos esmegados de lágrima chocavam sem cessar e falavam, minha mãe, minha querida mamãe, que fazer contigo com muito tempo permanecia um jovem confessando, confessando, e sobretudo, explicações do porquê daquela criatura naquele lugar horrível, mas em bom, pois a criatura se encontrava toda imóvel, era apenas o retrato e não podia falar. Não muito longe dali, ou a poucos metros, sem, disparamos, Adão com esmérias, deparamos Adão com esméria ainda nos braços, permanecia por quase uma hora e olhava quando falar-lhe, mas que esméria, pelo seu próprio bem, se encontrava totalmente inconsciente, assim, após instante, Adão a coloca em um divã, onde ela deveria permanecer até novas ordens. Adão após cumprir a primeira parte da sua tarefa, deixando-lhe inconsciente, esméria de lugar, passa em direção ao portão, com grandes gestos bruscos, opunha alguém, apanha as chaves com seu olho defeituoso, já é o velho trem lá, né, longo da fechadura, e tranca por fora com chave e retorna ao local onde deveria encontrar novamente os oficiais subalternos, mas esses já se foram, permanecendo apenas alguns dos seus que já lhe estavam. Adão não se conformando, volta novamente onde se encontra a jovem e anda ela de um lado para o outro, tornando a chave que encontrava em sua criatura com cuidado... Sua cintura, né? Chave em onde? Chave na sua cintura. Ah. Falei criatura? Não. Cintura com cuidado para não ser aborrecido. Abre a porta e adentrando vaguadamente a sala tenta novamente fechar por dentro, mas não não percebe que jovens que estavam de perto e assim que o vê começa a gritar novamente. Socorro, socorro, pode fazer, ajude-me que tem aqui tem um atabaque daqui, meu Deus, tire-me daqui, meu Deus, não não suporto mais que coisa horrível. Assim, Adão, ouvindo o grito da jovem, fica um pouco assustado, caminha mais devagar e deveria jovens se encontrar pedindo socorro naquele lugar. Em vão, Adão, se... De mansão, deve ser o monstro, não é? De mansão. Ela assustou com ele. É. Ela não disse quem é que é. se aparecia desse imenso que continha os gritos a mais, mais forte ainda, seus gritos cortavam o coração de qualquer criatura humana que desistisse aquela cena. E assim, dado a sua persistência, Adão, um gesto brusco, tenta agarrar a jovem, mas nesse alguém bate a porta dizendo, Adão, Adão, pare, abre aqui. e batendo fortemente na porta, aqui, tentando quebrá-la, eis que alguém surge, seu salvador. Seria, seria o seu salvador, amigo, demônio, pois, naquele instante ali, deve ser o chefe do monstro, né? É. Aqui ali, bem, bem à sua frente, após Adão haver aberto a porta, estava um homem forte de bigode, de botas, que, em rápido movimento, atira-se sobre Adão, aparentemente defensor de Esméria, e vindo, concluindo, vai-te para lá, demônio, e com gesto assustado, acima, Adão os retira olhando para trás como se fosse um animal que perdia a presa, o animal. Felipe 2, ao seu, se depara com aquela jovem criatura, também, quase que se esmurece, dizer, para conseguir o bem, que Raul tinha razão em perder a cabeça com essa jovem, e conclui, não posso esmurecer nesta hora, tudo já está combinado e programado, não posso recuar agora, e sem aperceber seus pensamentos, a jovem feliz por ter dado, salvo aquele monstro, quase que o ativo nos braços de seu salvador, mas agora percebi que aquilo ali não era seu salvador, e sim um executor, terminando, se afasta novamente, que fazer de mim? Que fazer de mim? Felipe 2 não é o pai de Ana? Bom, não sei, ali aparece, não é bom ver, mas tem que ver o final dessa coisa aqui, Vem, sim. Parece que ela é filha do Felipe 2, aí de repente o Felipe 2 aparece e é o mandante daquilo tudo. É aqui, ó, ela se chama de Mere? Felipe 2, aristocrata, cruel, rei, piriporó, é, Felipe 2. Mas parece que ele é pai dele, sei não, e aí, toca o barco. Aqui não tem, a espera, jovem, filha de Jamil de Ré ou rei júnior, e se, ah, entendi, são dois, é outro rei, é outro rei júnior, é outro, ela é filha de Felipe de Bé, rei júnior, que é aqui embaixo, ou Felipe de Bé ou rei júnior, aristocrata agredido, entendeu? Ó, peraí, nós estamos fazendo confusão, a Ismélia, ó, o Raul é filho do Felipe, certo? E ela, a Ismélia, é filha de Jamil de Bé, rei júnior, que é a minha filha. Bem sei que foste tu que mandaste aprisionar-me, aqui onde estão os outros, meu pai, Raul, Jônatas, e os demais. Felipe II, com ousadia e segurança, como quem ganhara totalmente uma guerra, ou melhor, sonho de uma situação, apenas disso. Tudo bem, se você quiser, com gestos de quem naquela hora quer conversar, afasta-se e a seguida igualmente com Adão, tranca, tranca por fora a porta, retira a chave deixando pelo anterior ou o protagonista, que ele tirou Adão de perto dela, né? É, ela abraça ele achando que ela está salvando do monstro, ele é que é o chefe do monstro, aí ele zanga com ele e pega lá embora, só os dois. Nessas alturas, Jamil, Debi, Debé, seu pai também se encontrava prisioneiro, acho que encontrou o pai. Ah, tá, prisioneiro de Felipe II. Ela, o pai dela, que é o Jamil Debé, ou o rei Júnior, que é a mesma coisa, todo mundo prisioneiro do rei lá. Ao pai de Raul, que é Jônatas, o criado, e sua companheira também, Raul, Felipe II, pai de Raul, criado e tal. O Raul também era prisioneiro do pai dele? Isso é tudo aqui. Olha lá, olha só, nessas alturas, o Raul foi amordaçado, colocado lá dentro da carreira. é que ele fez. E era o pai dele que mandou fazer isso tudo, olha. Eita. E aí? Nessas alturas, Jamil Debé, seu pai também se encontrava prisioneiro, olha bem, de Felipe II, se encontrava. E pai de Raul. O pai, pegou o próprio filho e prendeu lá. E sua companheira também se encontravam, também se encontravam prisioneiros. O rei Júnior, que era ali, Felipe de Bé, que é o não sei quem de Bé, o Jair Mil de Bé. A mulher, a moça e o namorado. e o filho do próprio cara que atacou lá, estava lá também. E aí? Raul e que Jônatas, o criado, sua companheira, também se encontrava prisioneiro naquele mesmo local em outro compartimento. Felipe, assim, com um chicote na mão, com outros rodando a charrua, não sei, do aposentado. Do aposento, né? Ah, do aposento, dizia, se dirija, como dissemos, para outro comportamento, outro compartimento, onde se encontrava Adão. E esse, o Vila, começa a estremecer, guirrear, e parecendo dizer, não, Felipe II, sendo só e sem piedade, tomando seu chicote de portátil ao cabo de porta segurando o cabo, né? O cabo era de osso, ó, e o restante de couro cru. e indo em direção, ah, que foi bater lá no outro, ó, sem dizer uma das palavras, o chicoteou primeiro nos braços, onde atingiu, tentando, depois, nas costas. Bateu naquele aleijado. É, no aleijado. que é forte no aleijado. É empregado dele. Protegido, depois, nas costas, pois, o atingido vira-se com dor e depois, no rosto, novamente, movendo com cicatrizes anteriormente, já marcado e sem rosto. E ainda, nota-se que o sangue jorrava e que, não sei o que, que aos berros agredidos. Onde está? Aqui. jorrava, ó, corrigida, sangrava, jorrava, em quantidade, é, aos berros agredidos. e esse se enfurece, olha bem, ainda mais, repete novamente, aos açoites, deixando quase sem sentido, aquele pobre monstranco, de, pobre monstranco, assim, ou podemos chamar. Só matou a mãe, cortou a dele da mãe. É, ele é coisa pouca, é. Como poderemos observar, Felipe II, era, então, impiedoso. Porquanto, o seu Adão, vê, Adão, que até, fica exposto, a bestialidade, de Felipe II, vê-se que a criatura, mais horrível, que se pode conhecer, na face da terra, torna-se piedoso, aos gritos, de dor. Piedoso. Não é impiedoso, é piedoso. Quer dizer, e se compadece. É o seguinte, apesar do monstro, vamos chamar de monstro, ser tão monstro, ele sendo chicoteado, causou até comoção. É, é mais ou menos isso. Qualquer criatura de nosso meio, este é o nosso, este é o nosso, muito amado, pai de Raul, ao qual, sendo, que zera, do seu coração, pobre jovem, cujo, cuja, pai, lutava, com todo o seu poder, força, para impedir, impedir, que a mão, de sua jovem, cujos, obstáculos, eram tão grandes, que não havia força, capaz de vencer o grito. Aqui resume a história. eles não querem. Vamos voltar, peraí, só um minutinho. Você tem que lembrar que o senhor está lendo, a gente ainda está vendo o texto, a pessoa que está ouvindo não vai acompanhar. aqui é quase que uma zoeira. Esse é o nosso, muito amado, pai de Raul. O Raul é, o pai do Raul é um monstro, lá que está abaixo, chicoteando o outro monstro, a qual Ismênia, preserva seu coração. Quer dizer, a Ismênia gosta do Raul, ao pobre jovem, cujo pai lutava, com todo o seu poder, força, para impedir, a união. Isso tudo, para não deixar os dois ficar juntos, olha aí. Dos seus pais, cujos obstáculos, tão grandes, que não havia força, capaz de vencer as barreiras. A sem filho de Filipe II, que é o velho e é o ruim, dirigindo-se para outro local, agora, onde se encontra o pai da moça. É John Lebi, pai da nossa Ismênia, abrindo apenas a alavanca externa e com outra mão uma portinhola, para onde se pode observar todo o movimento interior e com um sorriso sarcástico, tomou novamente a fechar e dirigir-se agora para o grande saleta existente no mesmo local. Só para ver. Ele só deu uma espiada no outro rei. Ele era um rei espiando o outro rei. Repetindo a mesma coisa, abre o trinque, abre por uma abertura existente para ver a figura de sua filha. Seu filho. Seu filho. O próprio filho dele. Ajoelhado ainda, quase que adormecido aos pés do grande do quadro da mãe lá. Existente que ali tinha isso. Só um minuto. Se eu não leio agora há pouco que ele estava ajoelhado lá na frente do quadro, ele pega, abre uma portinhola, olha e vê lá o concorrente dele, o pai da namorada do filho dele. Aí depois abre outra e vê o filho dele, o Raul, o Raul ajoelhado na frente do quadro da mãe. E aí? A figura do seu filho ajoelhado ainda que adormecido aos pés do grande quadro existente, que é do seu Felipe II. O quadro existente que é do seu Felipe II, não vacila. Um instante torna a fechar e com o passar larga ganhando o corredor com o passo largo. Volta um pouquinho. Torna a fechar e com o passo largo ganhando o corredor e passando pelo guarda que vigia e defende a cada instante. Em sinal de alerta fazem o movimento de repetir a obediência. assim, assim, Felipe II depressa. Adentra a outra sala onde já protegido pois tem grande por um guarda-costas por um guarda-costas oficial e fazendo sinal de obediência Felipe o empurra tornando-o a sentar a uma cadeira. Ele empurra o guarda e senta na cadeira. Sai da minha frente eu vou sentar. A uma cadeira. Então ele dá uma olhadinha no pai da moça fecha a porta dá uma olhadinha no filho dele e o filho dele está dormindo na frente do quadro da mãe dele. Né? É. E aí ele entra no outro aposento está lá um guarda ele empurra o guarda e senta na cadeira. Aí sente com a perna molhada com tinta ainda apanhou pena molhada para que perna? Ele vai escrever alguma coisa? E com uma pena molhada com tinta é pena depois na perna ainda acompanha algumas folhas algumas folhas de papel solta e passou a escrever algo que em seguida que regidas palavras traduziam o seu pensamento e passou a escrever alguma coisa. Assim após transmiti-la e assinar o local onde deveria ser confirmado e se dando ordens ao soldado ele ia fazer uma coisa se o materno que se entendesse aquele documento para o senhor jovem DB não sei o que jovem DB ó como é que chama o pai da menina? É esse aqui pai ó já me